Eu quero abrir a minha consultoria na área de higiene ocupacional. Quanto que eu preciso investir em equipamentos ou quais equipamentos eu preciso comprar no início? Você tem essa dúvida? Acompanhe aqui nesse vídeo. Não sei se você sabe, equipamentos como esses daqui que eu tenho aqui no meu estúdio são equipamentos hoje extremamente caros. Bombas como essa daqui que é a AirTX-52, um calibrador de fluxo como esse daqui que é o Defender e também outras bombas aqui estão gerando em torno de bombas em torno de 5 mil, 6 mil reais e calibradores aqui na faixa de 15 mil reais. Você tem um arsenal desse daí, você vai precisar de algumas dezenas de milhares de reais para montar na sua consultoria. Mas e aí, Leandro? Eu preciso disso tudo? Eu preciso começar a minha consultoria comprando esse tanto de equipamentos? Uma das coisas que você precisa entender de uma vez por todas é que higiene ocupacional não é sobre fazer medições atrás de medições. Esses equipamentos que eu acabei de te mostrar para os agentes químicos, a única coisa que eles fazem são medições. Mas e aí, quais outros serviços você pode prestar na área de higiene ocupacional? Existe uma lei no Brasil, ou como isso é ensinado para a grande maioria das pessoas, que a higiene ocupacional é fazer medição de riscos físicos, químicos e biológicos, mas na mina não. E principalmente com o PGR que está aí, essa parte, vou te ser bem sincero, ela é menos importante. Ah, e por que você está falando isso? Porque cada dia que passa eu estou tendo mais demandas para fazer antecipação e reconhecimento de riscos. Hã? Como assim? É, fazer o famoso inventário de produtos químicos, as análises preliminares de riscos químicos. Só para você ter uma ideia, recentemente eu fechei um grande contrato, um grande contrato apenas de consultoria, que eu ia vender a minha hora trabalhada sem investimento algum em equipamento, para ajudar a empresa a fazer os levantamentos dos produtos que deveriam compor o seu PGR. E quais aqueles que estariam causando problemas de aposentadoria especial e de insalubridade? Você sabe por quanto que eu fechei esse contrato? R$ 55 mil. Sem gastar com esse negócio aqui. Então, isso que eu quero te mostrar, porque às vezes você está cego, você não está sem entender o que você pode fazer com o higienista ocupacional. Porque você está pensando que é fazer medição, 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 medição e medição. Mas não, não é isso. Hoje, a demanda de um higienista ocupacional que tem segurança para reconhecer e avaliar qualquer risco químico no ambiente de trabalho é muito grande. Grandes empresas que têm cultura de saúde, segurança e trabalho estão em busca desse profissional. Assim como elas vêm atrás de mim e vêm atrás dos vários alunos que eu tenho no método da GAO Fácil, agentes químicos que aplicam o que eu falo. E, por consequência, têm segurança em avaliar qualquer risco químico e conseguem aumentos de ganhos financeiros de pelo menos 50% em relação a antes de eles terem entrado no método da GAO Fácil. Está entendendo? Então, uma área muito grande que está com uma demanda grande e que é escassa de profissionais é essa etapa da antecipação e reconhecimento dos riscos. É saber o que tem ali. Quais são os riscos que são significativos? O que tem que ir para o inventário? Com o E-Social, o que tem que constar nos envios para o E-Social? Isso aí poucas pessoas dominam. A maioria das empresas estão fazendo o básico do básico do básico do arroz com feijão, que é medir, 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 mas aí na hora que vê aquele tanto de número não sabe o que faz. Se você ficou comigo até agora é porque você está gostando desse conteúdo. E se você está gostando, a única coisa que eu te peço em troca disso tudo que eu estou te gerando, te mostrando essa nova ideia aqui da higiene ocupacional, é seu like. Clica no joinha que está aqui embaixo. Se você também puder, compartilha esse link em um grupo do WhatsApp que você participa, que tenha profissionais da área de SST. Isso é muito importante para mim. Você vai me ajudar a chegar em mais pessoas e mais pessoas a gente consegue fortalecer a nossa área. Criar um grupo realmente coeso de profissionais que querem fazer a diferença na área de HO. Se eu pudesse resumir esse vídeo aqui para te dar uma maior clareza do que você tem que fazer é higiene ocupacional não é sobre fazer medições. Antes de você abrir a sua empresa, se você quer abrir a sua empresa e você está pensando em comprar equipamentos, não empate uma grande quantidade de dinheiro em equipamentos como esse daqui. Porque facilmente você gasta 50, 60, 70 mil reais nesses equipamentos para ter um mínimo arsenal para fazer um tanto de coleta. Existe uma área na higiene ocupacional para aqueles profissionais que sabem reconhecer e avaliar riscos químicos com segurança, que é atender demandas de inventário de riscos, levantar quais os produtos que podem realmente, se podem ou não, causar adicional de salubridade ou causar enquadramento para aposentadoria especial. Se você realmente sabe fazer os envios daquelas informações para o E-Social, será que eu preciso mandar isso? Isso tudo você pode fazer sem essa quantidade de equipamentos, apenas com o seu intelecto. Se você souber como avaliar e reconhecer riscos químicos com segurança, muitas empresas que têm cultura de segurança vão chegar até você. Mas você precisa estar preparado. Esse mercado, ele sempre existiu. Sempre existiu. E eu venho trabalhando nele há muito tempo. Tanto é que eu não faço uma coleta de agentes químicos tem alguns anos. Eu trabalho só com consultorias para essas empresas. E os meus alunos do método H.O. Faço agentes químicos também. Eles têm aumentado a renda deles em pelo menos 50%, depois que aprenderam esse passo a passo. E você também pode ter acesso a isso. Basta que você saiba o que fazer, como fazer e por que fazer em termos de antecipação e reconhecimento de riscos. Então, fique atento a isso. Para empreender na área de H.O., você não precisa de um escritório gigantesco, de um monte de equipamento para fazer medição. Você pode vender o seu intelecto, que é muito mais valorizado. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. e eu tenha aberto a sua mente para essa nova área que faz muita diferença, que muitas pessoas realmente sequer enxergam. E se você começou a enxergar agora, você já começa a ver aonde que está a grande oportunidade. Então, agora cabe a você pegar essa oportunidade, aprender essa forma de dominar os agentes químicos e ficar 100% seguro de avaliar qualquer risco químico. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.